Vamos avançar. O Zé Love e os aliados detonaram a Luana e falaram o ranço dessa menina. Na área externa, Zé Love, Albert, Gilson e Sidney detonaram o comportamento da Luana no jogo. Vamos assistir agora um trecho dessa conversa e na sequência vamos ler o seu superchat. Então, prepara o superchat, manda pra nós, porque na sequência a gente vai ler. Vamos lá. Vai dar um... Cara, eu tô com ranço essa menina lá. Hum? Com ranço essa menina. Ela é muito esquisita, é muito sozinha. Aumenta aí, por favor. Imagina você virar lá fora. Ela do nada, ela quer ser amiga, do nada ela te ignora. Nada. Imagina você virar lá fora, velho. É um extremo, cara. É, deve ser muito cheio de mar. Do nada você não existe e do nada vem uma simpatia, né? Imagina ela lá fora. Nossa. Meu Deus, como é muito estranho. Aspecto de comportamento. Ela cobra totalmente o que ela não pratica. Quer ganhar tudo no jeitinho. Agora comigo ela nem conversa, porque se ela conversar ela vai tomar. Tem nem mais não agora. E vou chamar toda ela de porca. E aí, Querlinha? O que você achou dessa fala aí? O da Luana? Então, eu acho que realmente nessa roça, viu, Dieguinho? Ainda não é a vez do Gui, não, tá? Eles estão com bastante ranço mesmo da Luana. Eu acho que mais por conta dela conseguir se afastar mesmo das amigas, dela falar na cara, né? Ela tá conseguindo se posicionar. Ela tem seus momentos, né, de tula-luana, que não são lá tão bacanas assim. Mas eu acho que isso faz ela uma jogadora interessante de acompanhar, sabe? Eu acho de verdade, assim. Realmente, se você olhar as outras participantes, as outras peoas, todas, assim, quase plantas, né, Dieguinho? Quase plantas, digamos. Elas só realmente vão pro embate quando tá num momento, num ápice de briga, de confusão, enfim. E a Luana não. Ela tá se movimentando, né? Ela tá se movimentando. Eu acho que vai sobrar pra ela, tá, nessa roça. Vai sobrar pra dona Luana nessa roça. Também acho, Kerline. Também acho. Porque, de alguma forma, a Luana, ela brigou com o Zelove, né, nesse final de semana. Aliás, ela foi a ponta de todo início da confusão ali, né? Eu acho que isso conta muito, né? De alguma forma. Então, naturalmente, eu acho que isso pode acabar acontecendo de verdade, né? Vamos ver como é que, de fato, vai se configurar essa roça. Eu acho que, de alguma forma, gente, independente do resultado, se a Luana cai ou se o Gui cai, a chance de um dos dois sair é muito grande, né? Ou então, imagina o cenário. A Camila ganha a prova do fazendeiro. Vai três do grupo do Sacha pra roça. O público vai ter que escolher tirar um. Não, mas aí não tem como, porque o último do banquinho vai ser um do G4. Eles vão vetar ela da prova do fazendeiro, né? Ah, é verdade. E se o poder branco for outra coisa? Ah, aí se o poder... Aí o bicho pega, meu filho. Aí o bicho vai pegar. É. E se o poder branco for outra coisa, aí ferrou, aí não tem conversa, né? É complicado. Bom, a gente quer saber...